E o título da Copa das Confederações deixou os jogadores da seleção em alta com a torcida. Olha, tão em alta que até os sósias deles estão fazendo sucesso, né Milena? É, Claudinha, pois é. De lá do Piauí, uma duplinha que é a cara dos zagueiros Thiago Silva e Davi Luiz ganhou o mundo por causa de uma foto. E a repercussão foi tão grande que os próprios jogadores resolveram homenagear os menininhos. Davi Luiz e Thiago Silva Zagueiros da seleção brasileira Uma dupla infalível na defesa e também... São primos, são parentes, sim. Parentes que moram em Teresina, a capital do Piauí. Tiago Silva aqui atende pelo nome de Lian, de um ano e oito meses. Davi Luiz é Murilo, de três anos. Eles são sósias mirins dos chefões da zaga. Ficaram famosos graças a uma foto divulgada nas redes sociais durante a Copa das Confederações. Motivo de orgulho pra Dona Virgínia, mãe de Murilo. A gente não contava, né, com essa repercussão e a gente tá gostando muito. Todas as pessoas que eu encontro na rua, as pessoas falam, né. Davi Luiz e Thiago Silva também curtiram. E até reproduziram a pose nessa semana, na foto publicada na página de Davi numa rede social. Foi nessa mesma rede social que Rosiana, amiga da família, resolveu apresentar a duplinha ao mundo. Agora, o sonho dela é com os xerifes da seleção. Quero conhecer muito Davi Luiz e Thiago Silva. O desejo é compartilhado pela mãe de Murilo. Se tiver a oportunidade, a gente queria sim, que eles conhecessem. Mas enquanto essa hora não chega, o jeito é ver os meninos em ação. Murilo dá umas derrapadas. Mas até que chuta forte. Leã ainda não tem a mesma habilidade e compensa pelo esforço. Ele gosta muito de jogar bola. Já desde pequeno, já gosta. Para aprimorar esse gosto, a dupla vai treinando no quintal. Um lugar bem diferente da casa de Davi Luiz em Londres, onde ele mora e defende as cores do Chelsea. Que é onde recupera as energias, né? Se joga os corridos. Thiago Silva também não fica para trás. Mora na capital francesa e joga no Paris Saint-Germain. Distância entre as realidades que não apaga o sorriso do rosto de criança. Quem sabe daqui a alguns anos, Leã e Murilo possam substituir Thiago e Davi. Hoje, uma coisa é certa. Essa dupla Mirim é uma graça. Ilha sotaistance coluna de Assabarakatza. Dulha, uma coisa é certa. É a作為 que você começou magra e de Virusarrattza.